Sexo Verbal Não quero tentar descobrir O que é mais forte Quem sabe mentir Não quero lembrar Que eu vim do mundo também Eu sei Sei Feche a porta Do seu quarto Estoca o telefone Pode ser alguém Com quem você quer falar Por horas e horas e horas A noite acabou Talvez tenhamos que fugir Sem você Mas não, não vá fora Quero onze promessas Nessas Nessas Histórias Somos Passar um novo Longe do ninho Eu sei 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 Eu sei